O Sporting que assim mantém basicamente... E com o Corésimo à esquerda e Pratos vai estar mais recuado. Bola a pertencer ao Sporting. Foi a pressão de Corésimo e de Ronaldo ali lado a lado. Lá está Ronaldo. É importante o primeiro momento de entrar bem. Excelente trabalho agora ali do Ronaldo. Foi pena ali que Materazzi... E a desmarcação de Pratos excelente. ...adivinhasse depois o último passo. Lá para Ronaldo. Lá está aquele pormenor de há pouco. De Ronaldo. Muito bom. Bons pés. Excelente. Arrancaram. Desar Pratos. Ronaldo. Vai sair também em grande velocidade. Agora os centrais do Inter de Milão também se aplicam por inteiro para os centrais do Sporting. Muita segurança, muito esclarecimento, muita frieza. Muito bem. A falta agora de Almeida sobre o Ronaldo. Vamos ver então... Vai rojar. Muito bem rojar. São velhos conhecidos. Vai trocar ali autenticamente os olhos de Almeida. Jogador do Sporting. Vamos inventar. Vamos ver. Está o pormenor de há pouco do Ronaldo. Ele está a sair. O evento. Ronaldo. No fundo. No fundo. Tentar. E o 4-3-3. Nicolai no meio. Ronaldo. Ronaldo. Agora Ronaldo. A antecipação da Almeida. 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 Coco. E Ronaldo. A fazer a marcação ao Coco. Rui Jorge. No centro. Para Ronaldo. Mas já com a bola a passar. Presidente da Liga de Clubes. E aí o homem a substituir. Caso o Contreras não estivesse no final. Porque Pedro Barbosa já não tem força. Ele valiu uma paragem. O Mundial. Curiosamente esteve. Saiu também. Foi cedo do Mundial. O Sporting acaba por. A partir do momento em que tem mais avançados em campo. Por se ter mais avançados. Que se marcam mais golos. É preciso criar uma dinâmica de equipa. Que proporcione um jogo. Que abra situações. Crie situações. E que... ...